Entrando agora, quem não me conhece, eu sou Beatriz Cullin, eu sou diretor do Instituto Brasileiro de Hospitalidade Empresarial. Então, estamos aí para mais um café. Infelizmente, como eu digo, eu acho que a maioria está trabalhando. Então, vamos aproveitar a nossa manhã para trocar bastante figurinha com os nossos participantes e com vocês aí que vão utilizar essa chat lateral aí para poder fazer as perguntas. Então, eu queria começar também, fazer algumas apresentações, contar um pouquinho do Ibi, para quem não conhece. Agradecer a nossa patrocinadora exclusiva, que é a Take Bleep, que eu também vou falar um pouquinho para vocês hoje. Então, podemos seguir, por favor. A Brenda é da parte de eventos e de estudo. Ela vai estar aí se ligando para que as apresentações fiquem melhores. Então, eu só vou pedir para quem está de áudio, por gentileza, e isso na opção desligada, por gentileza. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Então, falando do Ibi, para quem não conhece, o nosso propósito é realmente promover a cultura da hospitalidade no mundo empresarial. E nesses tempos que nós estamos, assim, tão difíceis e tão resilientes, eu diria, mais do que nunca é buscar, seja da forma virtual ou não, aproximar pessoas e consolidar relacionamentos. Isso, os canais digitais hoje, que é o nosso tema de discussão, vão com certeza mostrar como isso está sendo possível fazer. E nós disseminarmos o nosso propósito através desses encontros que nós fazemos, treinamentos, os grupos de estudo, trabalho de implantação de cultura, trabalho de valores humanos com os colaboradores, enfim. Esse é o nosso jeito de cuidar e receber. Pode passar a Brenda, por favor. E dentro do Ibi, nós temos os pilares treinamentos, eventos, consultoria e o programa Ibi. Eu não vou me aprofundar, vocês podem entrar no site bhi.com.br, quem não conhece, e podem lá, tem mais informações. Mas eu vou me restringir a dois, volto um pouquinho, Brenda, a falar do programa Ibi de Excelência e Hospitalidade Empresarial e dos eventos. Pode seguir, Brenda. O programa Ibi é as empresas que são, as empresas ou profissionais, que hoje estão em transição de carreira, ou a empresa que não quer ser membro, ela pode ser membro profissional e ter um pacote de benefícios. Eu até, até as pessoas às vezes ficam um pouco bravas, né, do Ibi, ah, não deixou participar do evento, não deixou. Nós temos alguns critérios para fazer com que o evento tenha um número de pessoas, um público direcionado. Então, eu peço que as pessoas tenham um pouco de paciência e compreensão, para que nós possamos colocar algumas limitações e algumas permissões. Então, eu vou falar um pouquinho do programa, pode seguir. E esse programa, o que que é? Ele tem os grupos de estudo, quem participa, a empresa se torna membro, a empresa profissional, o estudante se torna membro e tem um pacote de benefícios. Esse é participar dos grupos de estudo. Nós temos hoje três, inovação e tecnologia, pessoas e experiência do cliente. Esses grupos, felizmente, já estão com quatro estudos, que nós vamos começar a divulgar já na semana que vem, se Deus quiser, que vão ser publicados para o mercado, porque além de eles fazerem muita troca de experiências, troca de conteúdo, informações, e eles também criaram conteúdos relevantes para serem compartilhados para o mercado. Então, nós vamos estar divulgando, vocês vão estar vendo aí. Tem trabalho já publicado em Resista Científica, tem até trabalho com licença de uso. E, felizmente, está sendo muito bacana, muito produtivo, para o negócio, para as empresas e para as pessoas. Depois, nós temos esses cafés da manhã, que eram presenciais, e há mais de um ano estamos fazendo isso virtuais, nessa plataforma do WebEx. E estamos conseguindo fazer, em média, dois cafés da manhã por mês. E esse é o que nós temos programado agora para hoje. Depois, temos mini-meet. Mini-meet são eventos só para membros, é um petit comité que participa. Inclusive, nós temos já o próximo mini-meet, que vai ser sobre atendimento em Libras, que a Magazine Luiza vai trazer para o grupo, para mostrar um pouquinho o que eles têm feito de tão inovador nisso. Workshops e cursos, quando eles são programados, e alguns deles são abertos ao mercado. E a nossa gestão do hospitalidade e relacionamento, essa geração de conteúdo, sempre tentando tangibilizar a hospitalidade no mundo empresarial. Também temos outro, que é para os membros aí, visita de destaque. Conseguimos inovar e fazer modelo de conferência. Então, nós fizemos, o último foi com um, o último fizemos Einstein, fizemos pets, e agora, no começo de abril, vamos ter com o Hermes Padini lá, o pessoal de Belo Horizonte. Pode ir, Brenda, por favor. E aí, você pode ser membro empresa, membro profissional e membro estudante. Não vou entrar em detalhes, só que membro empresa, bronze, prata, ouro, tem um número de inscrições para participar, sem custo, tanto no presencial quanto no virtual. E assim, membro profissional também vale para ele, e o membro estudante que está fazendo uma aposta, fazendo alguma MBA, que ele pode participar e ter uma condição de estar junto, num preço bem melhor. Pode ir, Brenda, por favor. E nossos contatos aí, Facebook, Twitter, Instagram, site, nós estamos aí em todas as redes sociais, ok? E agora, eu queria falar um pouquinho sobre o evento, né? Então, eu vou primeiro, já vou já já apresentar o nosso parceiro, super parceiro, que desde o ano passado está conosco, a Take Bleep, que hoje não foi possível vir uma pessoa para algum deles para se apresentar, então, eu me coloquei à disposição e está mostrando um pouquinho de que eu conheço e que eu já tenho acompanhado da Take Bleep, ok? Os convidados e moderador, eu vou apresentado já já, moderadora eu, acabei fazendo com que eu converse bastante com eles, eu vou apresentar à medida que eu começarmos o debate. Sobre áudio e vídeo, eu vou pedir, tem uma pessoa aqui em cima que está de vídeo aberto, 25848, eu não sei o seu nome, me desculpe. Só vou pedir para vocês ficarem com os áudios e os vídeos na opção vermelha. Obrigada, viu? Porque assim eu tenho mais velocidade, mais condição de estabilidade com os palestrantes. Vocês vão poder fazer todas as perguntas pela chat. Se você passar o seu cursor, o seu mouse na tela, do lado direito tem uma opção de chat. Perguntas, todas as perguntas aí. Podem fazer para mim, tá? Mas podem fazer aberta. Para mim, está no inglês, aparece everyone ou é para todos os participantes, ok? Quanto a próximos eventos, já temos um outro evento marcado, um outro café, que vai ser o 14, 15 ou 16, ainda não temos data definida, mas vamos falar de melhores práticas na integração de bots e a ferramenta WhatsApp. Aguardem aí que brevemente já vamos divulgar. E outra coisa, depois que vocês participam desse evento, eu faço uma pesquisa, uma pesquisa muito rápida, mas por favor, respondam, porque é importante saber se o evento está adequado, o horário, se você gostou, se você recomenda e que tema você gostaria de estar ouvindo e vendo nos próximos. Tá bom? Então, por favor, aí eu peço a colaboração de vocês. Brenda, pode seguir, por favor? Eu queria falar um pouquinho da FakeBleep, eu acho que muitos já devem conhecer, pode rodar, por favor. É uma empresa forte em canais digitais e está, obviamente, quase que 100% nessas plataformas hoje conversacionais, que é realmente o que nós temos buscado, que tem crescido muito no mercado. Se vocês olharem aí os canais Instagram, olha o WhatsApp aí, message, tudo com bilhões de contatos de usuários por mês. Por quê? Porque virou. Virou presencial, nós estamos ouvindo muito as questões da área da saúde, que não tem como parar, não tem como fechar, e está lá, realmente, de linha de frente, atendendo a todos hoje, que de alguma forma ou outra precisamos. Então, o número aí é muito grande de conexões, pode ir, Brenda, por favor. E, como eles colocam aqui alguns estudos, a Gartner e da Sercon, que 64% dos brasileiros preferem canais digitais, olha que interessante, isso é uma coisa que, em questão de 2, 3 anos, vamos dizer, mudou, e foi uma coisa que todas as empresas tiveram que se adaptar, porque não tem outro jeito, virando realmente digital. e a Gartner informa que 80% das interações comerciais ocorrerão no meio digital até 2025, ou seja, é muita coisa, é muita conexão, é muita fala, é muita ferramenta, utilizando aí esse canal de comunicação para que as interações possam ser feitas. Pode seguir, por favor. Como que a TEC pode ajudar? A TEC tem plataformas digitais enormes, tá? Então, ela tem aí a questão do chatbot, questão da WhatsApp, que nós vamos colocar, principalmente otimizando atendimento, tanto na comunicação, quanto no serviço do WhatsApp, que eles têm aí um usuário oficial, e eles também nos canais digitais. Pode seguir, Brinda, por favor. E aqui eu vou falar de alguns, tá? Algumas coisas que eles têm, né? A questão de criação de conteúdo, envio de conteúdo personalizado, atendimento pré-venda, seleção, compra. Vou restringir um pouquinho mais atendimento pós-venda, que é ver transbordo, ver como é que está isso, automatizar atendimento para quem ainda não tem, né? Entrega, ó, rastreio de devolução, entrega de produto, e retenção e fidelização, envio automatizado às pesquisas de satisfação que a grande maioria está fazendo, e cada vez mais quer saber se os canais estão funcionando, que hoje tem tudo a ver com o tema de indicadores utilizados por canais digitais, tá? E correspondência aí em vídeo personalizado, de material, etc. Bom, eles estão aí em várias empresas, ó, a LEC aqui é grande, grande, grande. Tem, obviamente, muitas aqui, a maioria, empresas conhecidas. Pode seguir, Brenda, por favor. Tem vários dessas empresas que estão aqui participando hoje. Então, acho que a lista aí, olha, é enorme. Mas, obviamente, quem quiser tem mais condição de entrar na TakeBleep. E na pergunta, quem quiser um contato TakeBleep, tem coisas muito interessantes para vocês ouvirem e aprenderem com eles e veem o que eles estão fazendo e as experiências que eles têm, tá? Pode seguir, Brenda, por favor. E aí, faça um teste com a gente no WhatsApp e vocês conseguem aí acessar na plataforma do TakeBleep, ok? Leilane Aranhas está aí, Camila Coelho também, qualquer coisa vocês podem escrever aí, elas vão estar disponíveis, mas se vocês quiserem depois um contato, por favor, podem estar aí pedindo via chat. Então, eu queria começar agora chamando nossos convidados, por favor. Então, eu queria começar aí com a Silvia Volhemi. Silvia, ela é gerente da experiência do paciente do Asecamarco Cancer Center, que está aí no... Né, Silvia? Não pode parar. Silvia está presencial, com certeza, né, Silvia? Então, Silvia, muito obrigada. Bem-vinda aí. Já vou pedir para vocês que se apresentarem. Quero chamar agora a Mariana Godinho da Cruz Karma. Mariana cuida de toda a parte dos canais digitais aqui da Cirela. Mariana também, bem-vinda, obrigada aí pelo aceite e pelo clube que lhe acompanha, tá? Tem um clube do Bolinha aqui. E eu queria chamar também o Rodrigo Junqueira, ele é Head de Customer Experience da OLX. Gente, OLX nasceu e continua 100% digital. Então, nós temos aí uma Silvia, muito questão de presencial, migrando aí para o canal digital, com certeza. Mariana também, Cirela, já está nesse mundo digital, ela vai contar um pouquinho. Mas, Rodrigo, você já está, você já nasceu digital. Então, nós vamos ver como é que as empresas aí estão se adaptando, se modelando, enfim, se inserindo nesse contexto digital. Então, eu queria começar agora pedindo para que cada um de vocês se apresente um pouquinho antes de comentar a questão da primeira pergunta que seria como está estruturado o seu canal de atendimento. Então, eu comecei pelas mulheres, vou começar pelo Rodrigo. Rodrigo, vamos lá, vamos começar por você hoje, pode ser? Contar um pouquinho de você. E para todo mundo te conhecer, por gentileza. Pessoal, bom dia. Meu nome é Rodrigo Junqueira. Como a Bia adiantou aqui, sou Head of Customer Experience na OLX. O OLX também já está há 10 anos no mercado, 100% digital. Comigo, dentro da minha área aqui, eu tenho duas grandes estruturas. Uma é a parte operacional, quando a gente atende o nosso usuário de fato, onde estão plugados todos os canais digitais, depois eu entro em detalhes com vocês. E tem uma outra área aqui de planejamento, dados, qualidade, treinamento. Então, é assim que está estruturada a nossa área aqui. E eu venho também de algumas experiências aí no mercado. A última delas foi no bancário lá, fui Head de atendimento do grupo Inter. Mas eu mantenho essa vida aqui dentro de produtos digitais. Eu fiz uma transição de carreira uns anos atrás, desde 2014. Então, assim, é um mundo que eu me apaixonei, eu sou apaixonado por produto digital. E assim quero seguir. Muito bom, Rodrigo. Obrigada, viu, Brogu? É a vida dele. É muito bom. Vai ser bom você contar um pouquinho sobre tudo isso. Eu vou pedir agora para a Mariana, pode se apresentar, por favor. Mariana, contando um pouquinho de você, quem é você. Além dos quatro filhos, tá, Mariana? Tá sem áudio. Não estamos te ouvindo. Tá fechado. Tá fechado o seu áudio. Eu não consigo abrir. Só você que consegue abrir, Mariana. Oi? Aí, voltou. Perfeito, perfeito. Desculpa, era o fone. Então, bom dia, pessoal. Eu sou a Mariana. Como a Bia falou, tô aqui na loucura, tenho quatro filhos, mas tá tudo certo. Mas tirando isso, hoje eu sou a responsável pelos canais digitais da Cirela. Trabalho na Cirela há mais de dez anos, né? Sou apaixonada pela área de clientes e fiz recentemente essa transição para a parte digital. Eu já tô à frente dos canais digitais faz aproximadamente uns três anos. É um mundo novo, né? Com muitas coisas para aprender. Eu, sem comparação com o Rodrigo, né? Acho que a gente tá engatinhando ainda na Cirela dessa parte digital, mas é um caminho que com certeza não tem volta. A gente entende que vai crescer, né? Já está crescendo e que é muito gostoso trabalhar, né? Quando você entende o quanto a tecnologia consegue ajudar o dia a dia, transformar a experiência, né? Muitas vezes a gente se perguntou aqui na Cirela como que a gente consegue trazer uma experiência memorável para o cliente sem ser no humano, né? Naquele calor, em um evento. E a gente percebeu esse ano que é possível e que tem muita coisa bacana para a gente fazer. Muito bom, Mariana. Obrigada. Muito bom. Legal. Estou pegando três intermediários bem interessantes. Silvia Volhemi, você pode se apresentar? A Secamargo Cancer Center, por favor. Claro. Silvia, gerente de experiência do paciente. Isso. Eu fiz uma brincadeira. Então, os que são da Secamargo que estão assistindo, por favor, não levem isso para frente. Eu brinquei que eu gosto de ser humilhada publicamente, né? Então, depois de Mariana e Rodrigo, eu vim para isso hoje, né? Para ser humilhada publicamente e para aprender, né? A área da saúde não é uma referência realmente em canais digitais, né? Existe um pouco desse preconceito do paciente fragilizado, do paciente idoso, do paciente perdiado. Não usa esse tipo de canal, né? Mas não é verdade. Então, eu vim hoje para aprender, né? Porque a gente realmente tem essa questão de inovação e transformação digital aí como um desenvolvimento, né? Então, estou aqui para isso. Para compartilhar nossas fragilidades e aprender junto com os mestres aí. Silvia, conta um pouquinho de vocês só. Carrega, por favor. Eu estou na Secamargo há dois anos e meio. Eu tenho toda uma experiência profissional na área da saúde. e nos últimos anos mais focados para a experiência do paciente e gestão do relacionamento do paciente, né? E aí, depois, no momento apropriado, eu falo um pouquinho do desafio aí do no Secamargo, como que eu me encaixo nele. Perfeito. Obrigada, Silvia. Obrigada. Então, nós vamos começar aqui já fazendo a primeira pergunta. Lembrando sempre que vocês quiserem, vocês podem ir fazendo aí pela chat e vamos seguindo. Se o tema estiver pertinente ao que eles estão falando, na hora eu já faço a pergunta aí direcionada para um, para outro ou para os três, ok? Então, primeira pergunta. Eu queria que vocês começassem. Quais são os canais de atendimento que a sua empresa disponibiliza aos clientes? Vamos começar, Mariana? Pode ser? Pode, pode sim. Então, a gente tem o atendimento via telefone, toda a parte de autosserviço, né? Então, a gente hoje tem um portal do cliente via web e o aplicativo que a gente oferece alguns serviços de alto atendimento. Nós temos o Fale Conosco, que é um formulário de e-mail onde a gente recebe também as solicitações. Estamos presentes nas mídias, então a gente também faz atendimento na Instagram, Facebook. No Reclame Aqui também, a gente tem uma equipe, uma página especializada e a gente está implementando o WhatsApp, né? Esse é o nosso novo desafio desse ano. A gente implementou no finalzinho de dezembro. Então, é um canal muito novo que a gente ainda está aprendendo como funciona. Ok. Rodrigo, quer continuar, por favor? Posso continuar? Aqui na OLX, a gente tem o primeiro nível de atendimento que é através do Fale Conosco, também tem um formulário que o usuário pode se autoatender também. caso ele não encontre o nosso, aí ele pode seguir com atendimento humano, tanto de chat quanto de e-mail, aí fica a critério dele escolher. A gente tem um segundo nível de atendimento que a gente chama, são os canais ali de mídias sociais também, então Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn. E também atendemos o Reclame Aqui. Temos duas páginas, uma com o produto novo que a gente lançou financeiro, que é a OLX Pay. E por fim, agora a gente, pela entrada desse novo produto, a gente lançou o terceiro nível de atendimento que é a nossa ouvidoria, que é o nosso primeiro canal de atendimento telefone. Então, a gente nunca teve atendimento telefone, passou a ter desde dezembro do ano passado. Uau! Ouvidoria! Que legal! Opa! Que bom! Inclusive, eu acabei de passar uma enquete dentro dos grupos, dos grupos de estudo, para ver se eles têm interesse em que a gente crie um novo grupo de estudo, que é a ouvidoria e saque na área da saúde. Está tendo uma demanda muito grande desse tema aí. Então, muito legal pela iniciativa, viu, Rodrigo? Obrigado! E só, acho que a Marta está aqui presente, ela é a gerente de ouvidoria. Que legal! Muito bom, Marta! Tem um grupo de ouvidoria aqui, tem mais pessoas de ouvidoria também, que eu sei que estão presentes aqui. Perfeito! Muito bom! Silvia, você pode contar para nós, então, os seus canais, por gentileza? Posso! Eu acho que esse ano foi um ano disruptivo para todo mundo. O OLX criou o canal telefônico, e muitas instituições criaram os canais digitais. Então, acho que foi um ano importante para todos. Esse ano, nós... Bem, nós temos... Nós usamos esse ano chat, principalmente no SAC, que foi um canal sensacional. Depois, eu tenho números para a gente falar. Nós usamos chatbot esse ano também. Nós temos e-mail, também formulários nas páginas. Temos uma participação importante nas mídias sociais também. Mas eu acho que o grande desafio desse ano foi que nós entramos com o pronto atendimento digital, né? O pronto atendimento digital, ele é um robô de monitoramento e de avaliação de sintomas e que tinha o objetivo realmente de não trazer o paciente que precisava de algum tipo de orientação para o atendimento presencial no pronto-socorro, né? Então, essa tecnologia, ela tinha o objetivo realmente de salvar a vida, né? De não trazer o paciente oncológico para uma exposição de um risco desnecessário, né? Então, foi uma grande ferramenta que nós implantamos e que está no ar e que está funcionando, né? E aí, temos também o WhatsApp. Esse ano também foi um ano que a gente começou a testar o WhatsApp. Ele ainda está engatinhando, mas nós já temos atendimentos pelo WhatsApp, no SAC e na nossa central de atendimento. E, Silvia, esse pronto atendimento que vocês fizeram aí, ou seja, ele também tem a opção de fazer por um contato ou presencial ou telefônico, mas ele também faz pelo canal digital, pelo robô. Ele é um robô, é. E aí, ele é monitorado. Isso que é importante, né? A gente, para ter um canal digital que funcione direito, tem que ter um back-office, uma área de apoio e de suporte muito bem estruturado, né? Porque, senão, perde o sentido. Então, a gente tem isso, né? O back-office do pronto atendimento digital são enfermeiros que, depois, em tendo alguma discordância, eles analisam essas respostas e entram em contato com o paciente. Então, alguns pacientes foram contatados e alguns pacientes graves, que, inicialmente, não viriam para o pronto-socorro por causa da pandemia, eles passaram a vir e ser atendidos e internados, né? Então, a gente entende que a gente conseguiu agregar valor para a tecnologia, né? Para a necessidade do nosso paciente. Então, eu acho que essa é a linha que a tecnologia tem que, né? Os canais digitais têm que seguir na área da saúde, né? Porque a gente não é um canal de venda, né? Então, a gente tem que ser um canal digital de cuidado, não de venda. Então, a responsabilidade aumenta, né? Então, foi muito legal essa experiência. Tem sido, né? Muito legal. E, Silvia, aproveitando você já, esses canais todos de atendimento estão integrados? Ele é um omnichannel? Ele é um multicanal? Como é que está isso hoje? Eu vou aproveitar a segunda pergunta para seguir começando com você. Eles estão integrados ou ainda não? Eles não estão integrados. A maioria deles usam ferramentas diferentes, né? Então, não são integrados. A única integração, depois, ela é feita de forma manual, inserindo os dados no nosso sistema de... No Salesforce, né? No nosso CRM. Mas as respostas, a gestão, o monitoramento não é integrado ainda. Tá, por hora, né? Porque tem um... E é um super desafio, né? É. Estando sempre conversando com profissionais dessa área, você sempre vê que... Todo mundo fala que está integrado. E quando vai ver, não está integrado. Não, não. É um multicanal, mas ele ainda não é um omnichannel. Então, ou seja, é uma coisa que demanda um certo tempo, compatibilidade, enfim. Muito trabalho para a frente, muito investimento pela frente também. Eu queria levar a mesma pergunta para o Rodrigo e para a Mariana em relação à parte da multicanalidade, do omnichannel. Como é que está isso? Como é que as empresas estão posicionadas ou preparadas ou já fizeram isso? Quer ir Mariana ou Rodrigo? Quem começa? Pode ser. Hoje nós estamos integrados, grande parte, só mídias que não, que ainda o registro, como a Silvia falou, é manual, depois do atendimento. Mas os outros atendimentos, hoje está tudo centralizado em um único sistema. E isso, com certeza, agiliza muito. Ou seja, o cliente que está do outro lado, ele fala, opa, falei uma vez, já sei, já me conhece, independente do canal que eu escolhi. Sim. E a gente vê o quanto o cliente migra, né? Então, pelo menos na Cirela, é natural um cliente mandar um fale conosco e se ele não teve uma resposta, em alguns minutos ele liga na central, ele vai no autosserviço. Então, essa visualização geral do por onde ele passou facilita muito a nossa operação mesmo. A equipe enxergar esse cliente, o que ele já falou, qual que foi o histórico, né? Às vezes ele entra nervoso num atendimento telefônico e fica mais fácil você entender o porquê, né? Porque ele já mandou essa solicitação, ele ainda não teve um retorno. Então, com certeza, para a operação é algo essencial. E agiliza tanto para o cliente quanto para vocês também, que utiliza os dois contatos. Eu só vou fazer... Vem uma pergunta aqui para mim no privado, dizendo que a Silvia está sem som. Está todo mundo ouvindo a Silvia? Eu ouvi. Mariana, ouviu? O Rodrigo, ouviu? Ouvi. Então, Alessandra, acho que alguma coisa com o seu aí, porque a princípio as pessoas estão ouvindo a Silvia falar. e eu não tenho como aí te ajudar, viu, Alessandra? Então, ok, vamos lá. Perfeito. Rodrigo, e você, como é que é? Conta para nós aí como é que está a operação OLX. Vamos quebrar, então, o primeiro paradigma aqui. Eu acho que está todo mundo igual, né? O maior desafio, mesmo dentro de uma empresa de tecnologia, como é o OLX, é justamente a gente conseguir trazer todas essas pontas soltas aí de vários canais. Mídias sociais é sempre um problema, é difícil conectar esses canais dentro do CRM. Silvia, a gente também está com o seu esforço, tá? E, assim, a gente tem alguns canais plugados ali que a gente consegue trazer, mas outros a gente tem esse desafio, né? Então, o que vem de mídias ali e, por exemplo, do Reclame Key, a gente não consegue trazer ainda da maneira que a gente gostaria para dentro do nosso Salesforce, mas a maior parte deles ali, quando a gente fala de chat, de e-mail e até entre distâncias diferentes do Salesforce que a gente utiliza, a gente tem essa visão do nosso usuário, tá? Então, aqui a gente chama de usuário, não de cliente nem de paciente, né? Isso é o mundo digital, mas a gente tem, assim, essa visão na maior parte dos contatos que a gente recebe. desenvolver qualquer coisa e fazer essa integração é sempre um dos maiores desafios que a gente tem aqui. E, Rodrigo, vocês também vão pretender integrar o canal Avidoria também? Como é que é? Como é que está esse processo aí? Sim, a gente está realizando essa integração, né? Então, está trazendo ali esse contato telefônico para dentro dos seus fósseis. Então, isso também faz parte do grande pacote, tá? Então, sim. Muito bom, muito legal. É, uma parte ainda é manual, mas a gente está fazendo isso. Rodrigo, você, vamos falar assim, 90% é a mesma condição. Quando você vai ver, não há integração, porque é aquilo que eu falei, tem muita demanda, tem muito investimento, tem, dependendo das plataformas, das ferramentas que se usa. Então, assim, é bom, é bem interessante isso. Tem uma pergunta aqui que já pode ser feita, da Ponto Seguro, se existe uma área de gestão apartada para os canais digitais ou está tudo no mesmo pacote. Existe separado isso ou uma gestão só para todos os canais? Pode começar, Rodrigo? Posso começar, sim. Está dentro da mesma gestão, sim. Na verdade, tem equipes diferentes, na verdade, até o perfil que a gente chama de consultor de atendimento aqui. Ele é diferente quando eu falo do primeiro nível com o segundo nível ali, mas a gente tenta tratar de uma maneira íntima da Terra. Então, às vezes, existe uma demanda maior em mídias sociais, às vezes até no atendimento às histórias, que eu nem acabei falando aqui. A gente tem atendimento do Google Play, da App Store, e a gente costuma utilizar as pessoas, dependendo da demanda, transitando entre esses canais ali. Mas algumas são específicas de aí, como aqui, por exemplo. está junto, no final. Tá, e assim, usando a mesma plataforma, a mesma ferramenta aí, uma só de... Ou vocês têm outros também que estão integrando com esse maior aí, no caso, o Salesforce que vocês têm? É, sim, tem realmente as diferentes, né? No caso do Reclame aqui, a gente utiliza o Hugme, né? Uma plataforma diferente que ela é apartada do Salesforce, né? De mídias sociais também, a gente tem um novo parceiro, e que a gente acaba trazendo também todos esses atendimentos para o Salesforce, mas cada um acontece de uma plataforma diferente, tá? Então, esse sim é o nosso maior desafio, é conseguir trazer e ter essa visão. Interessante quando vocês falam, porque, gente, Reclame Aqui virou um canal, hein? Quem que diria que fosse um dia virar um canal? E está todo mundo com a área específica para atender Reclame Aqui, é muito interessante. Enfim, né? Eu acho que é uma coisa que é cada vez mais mas a força que se dá acaba se criando um canal forte, constante, perene, ou aquilo, com o tempo, ele vai mudando. Quem tem que falar mais sobre isso? Todo mundo já se comentou? Sim, até complementando o Reclame Aqui, a gente, por muitas vezes, chamou o Nascirela, que era um canal não oficial nosso, né? Porque a gente via como algo apartado, que a gente estava ali por uma obrigação. E hoje, não. A gente trabalha, inclusive, internamente para que entendam que se a gente está ali respondendo, é um canal oficial, como a gente está no Facebook, no Instagram. Então, a partir do momento que eu tenho uma equipe dedicada, que eu estou ali à disposição do cliente, é um canal nosso, é um canal digital. Então, realmente, é uma mudança de paradigma e que, principalmente, para as áreas que não são de clientes, é um desafio, pelo menos aqui na Cirela, enorme, eles entenderem que é um canal nosso, é um canal que a gente tem que cuidar, tem que acompanhar, tem que estar ali no dia a dia. Alguém tem algum canal digital que nós não comentamos aí, que os três que falaram, de repente, tem um que tem um canal que ninguém tem aqui, que é novo? O Rodrigo, principalmente, alguma coisa que você tenha, que a maioria não tem? O único que eu esqueci de mencionar naquela hora foi esse atendimento das lojas de aplicativo. Acho que não sei se vocês também tem, mas a gente apressa esse atendimento também. E você tem algum, alguma, ou seja, demanda diferente de canal aí que você mais usa por ser totalmente um site diferente, ou seja, um serviço diferenciado, ou também vai na mesma linha de todos? Olha, tem algumas plataformas novas surgindo, então, o que a gente vê aqui é que existe uma demanda latente ali de atendimento do TikTok, por exemplo. É uma coisa que, cedo ou tarde, a gente não vai conseguir escapar. Então, tem surgido algumas coisas novas aí, acho que tudo acontece, uma plataforma nova. O Rodrigo não está querendo contar para nós que deve ter novidade. É isso, Rodrigo? Oi? O Rodrigo está querendo contar para nós porque tem novidade aí para sair, é isso? Infelizmente, não. E só comentando, Bia, acho que eu vi a pergunta agora se a gente, acho que a Regiane fez, era se a gente prestava atendimento de chat, de e-mail dentro de seus forças. A resposta é sim, mas a gente também tem outras plataformas. Quando eu falo aqui do atendimento, desse atendimento que eu estou explicando um pouco aqui, estou falando do usuário privado, é o CPF dentro do LX, tem o atendimento também, que está com outro red, e lá sim tem o atendimento de WhatsApp, por exemplo. Só para trazer aqui um pouco mais de... Aqui uma pergunta que vale para os três, estão perguntando aqui se há o atendimento do governador, o consumidor.gov.br, vocês também estão atendendo? Hoje a gente está estudando, mas não estamos ainda no consumidor.gov. Silvia? A nossa relação com essas plataformas é muito pequena, mesmo no reclame aqui, o comportamento de paciente, paciente oncológico fidelizado, é muito diferente. Reclame aqui, a gente tem cinco por mês, cinco, quatro por mês, então a gente não usa, a gente usa os nossos canais mesmo, o paciente chega para a gente pelos nossos canais. Vale a pergunta, tanto o recurso. Vale a pergunta, tanto o consumidor.gov.br quanto também o Procon, que entrou aqui uma outra pergunta, se também criaram como um canal, isso aí também, ou ele está englobado dentro de Reclame Aqui, ou atendimento Procon, com outras mídias aí, vocês têm alguma coisa do Procon também ou não? Todos esses casos... Desculpa. Pode falar, Silvia. A gente centraliza todos esses que têm uma exposição de marca na ouvidoria, que é o segundo nível, que o Rodrigo deve ter comentado também. Então, a gente tem o SAC, que trata a relação paciente-instituição direta, e quando envolve a instituição e a gestão da marca, aí é tratado pela ouvidoria, que é o segundo nível, e aí ele faz a gestão independente do canal que chega. Mariana? Aqui na Cirela Procon, a nossa equipe do jurídico que recebe, e aí eventualmente eles pedem apoio para nós do relacionamento, mas ficam apartado. Tá, tá. E o Rodrigo está tudo junto com a ouvidoria? Aqui na OLX é muito parecido com o que a Mariana falou, com o atendimento do Procon, e o consumidor.gov, a gente também está estudando aqui, entendendo como a gente vai prestar esse atendimento, mas ele também fará parte do atendimento da ouvidoria. Então, a ouvidoria será responsável pelo atendimento do consumidor. Tá. Como nós estamos falando de canais ainda, tem uma pergunta aqui sobre a parte do atendimento redes, por exemplo, Facebook ou qualquer outro. Vocês também estão atendendo? Como é que está esse atendimento aí proveniente de redes sociais? Faz na rede, pede para mudar o canal, como é que vocês estão fazendo? Aqui na Cirela a gente tem uma plataforma que captura, que foi até o que a gente falou hoje, é um dos nossos canais que não estão integrados, então a gente utiliza essa outra ferramenta, mas o atendimento é nos canais. É claro que a gente tem uma preocupação com a marca, então quando a gente sabe que é um assunto delicado, que pode gerar uma movimentação negativa, a gente sempre tenta levar esse cliente para um direct, que é uma conversa privada, ou fazer uma ligação para poder explicar, mas em geral o atendimento é direto na rede, se ele faz uma pergunta que a gente consegue responder naquele canal, é pelo canal que ele escolhe. Tá, perfeito. Rodrigo? É, aqui a gente também tem uma plataforma que acaba agregando todos esses canais no atendimento único, a gente tem essa visão e tem essa gestão desses canais digitais dentro da plataforma, e a gente costuma, assim, atender nossos usuários do ponto que, em alguns casos, a gente acaba entrando em detalhes ali de dados pessoais, então, quando entra nesse detalhe, a gente costuma direcionar o usuário para dentro dos nossos canais, do nosso Fale Conosco, que a gente consegue traquear esse usuário, a gente sabe quem ele é e a gente presta o atendimento dele, assim, a gente vai até um certo limite em respostas públicas até, dentro do direct também a gente tenta tratar até onde dá e depois disso a gente tem que direcionar para a gente validar exatamente quem é aquele usuário que ele já está falando para a gente, né? Ok. Sempre, obviamente, seguindo aquilo que ele também deu preferência de canal, porque hoje escolher o canal é que nem foi comentado aí, ele migra, a Mariana colocou, né? Começa lá pelo site, depois ele vai para o migra, depois ele vira o outro, aí ele quer... Enfim, hoje está muito flexível aí e diverso. Então, esgotando um pouco a parte de canais, eu queria continuar perguntando para vocês, alguém já comentou? Mas eu queria que vocês comentassem, falassem um pouquinho mais sobre atendimento com inteligência artificial, com robô aí, se isso veio para ficar, isso é momentâneo porque a demanda está grande, ou assim, é um caminho sem volta, comentem um pouquinho sobre quem tem aí a parte de inteligência artificial, a parte dos bots, etc. Quem quer começar? eu posso trazer, nós temos dois serviços com inteligência artificial, um é o pronto atendimento digital, que eu comentei, né? E o outro é o monitoramento remoto de sintomas de paciente em tratamento de imunoterapia. Então, os dois são produzidos pelo Laura, que é um robô que foi criado originalmente para predizer se o paciente está tendo uma deterioração clínica e está ficando pior internado, né? É bem interessante, quem tiver interesse, procura depois na internet aí o robô Laura, ele foi criado por um desenvolvedor porque ele perdeu uma filha recém-nascida com sepsi, né? Num hospital no sul, acho que em Curitiba, e aí ele desenvolveu esse robô que ele olha os sintomas e antecipa o resultado daquele paciente, ou seja, horas antes ele sabe o que vai acontecer com aquele paciente, né? E aí nós desenvolvemos esses dois produtos que foi o pronto atendimento digital e o monitoramento remoto, né? Os dois visando ampliar o cuidado ou seja, um canal adicional para cuidar do paciente nessas duas situações específicas, né? E a gente gostou muito desse exercício, né? Tanto que a gente está ampliando agora, até tem conectado aí o Vitor, o Vitor é nosso supervisor de inovação e a gente trabalha muito nessa linha de desenvolver outros produtos em que a gente possa, assim, cuidar melhor do paciente, estar mais perto do paciente, e ele escolher o canal que ele quer. Se ele quiser interagir com o robô e ser, né, e ser ajudado por essa inteligência, que seja, e se ele quiser ser ajudado pelo atendimento presencial, por um médico, que seja. O que a gente está dando está dando não é indisponibilizando canais, a gente está oferecendo novos canais para que o paciente use o canal que ele sentir melhor, né? Então, foram duas experiências muito positivas, então, a gente acredita que sim, veio para ficar e a gente deve investir em novos produtos para melhorar isso, né? Que legal, Silvia, muito bem aceito pelo jeito, ou seja, ele está migrando para esse novo canal aí? É, na verdade, assim, o PA digital ele é aberto para qualquer paciente, né? Então, agora, se eu chegar lá no site e for um paciente, eu consigo fazer meu atendimento. Agora, a imunoterapia é só para pacientes que estão naquele perfil, tal, então, eles são convidados a interagir e serem monitorados pela inteligência artificial, pelo robô, né? E é uma opção a mais, não significa que esse paciente que está sendo cuidado por esses canais, ele não use outros canais até simultaneamente, está tudo em posição, né? Então, não é um, a gente não está tirando de um canal e migrando para outro, a gente está oferecendo novas possibilidades do paciente se cuidar, né? Para aqueles que têm essa veia, e gostam disso, que usem isso a favor da saúde, né? Provavelmente, vai estender para outros tipos de demanda de necessidade de paciente. Com certeza, com certeza. Muito legal, eu realmente desconhecia, muito, muito interessante. Muito bom. Muito bom. A Mariana também deve ter coisas que o mundo, o mercado imobiliário também está em transformação, Mariana, conta para nós, como é que está aí? Com certeza. A Silvia falou que ia pagar mico, né? Mas ela está trazendo várias coisas super bacanas, então até agora eu não vi o mico, mas vamos lá. Aqui na Cirela a gente tem alguns robôs, por exemplo, desde serviços que estão por trás do atendimento, né? Então, há alguns anos a gente tinha uma dificuldade enorme com o pagamento, por exemplo, de IPTU, que a gente tem centenas de terrenos, apartamentos, prefeituras diferentes, então hoje a gente tem uma inteligência que faz isso tudo automático, entra em cada prefeitura, pega os boletos, já lança no nosso sistema, então facilitou muito por trás. Como a Bia falou, a gente sim, na área de construção civil, também considera um dos mercados que estão bem atrasados nessa parte de tecnologia, tem muita burocracia, mas tem tentado se reinventar, então a gente já vê, por exemplo, escrituras feitas blockchain, né? Que totalmente digitais, que antes não era possível, então tem sido realmente grandes conquistas para o nosso mercado, mas nem tudo na área de clientes é mil maravilhas, né? Então, como a Silvia contou uma experiência boa, eu vou contar uma que não foi tão assim, então mais ou menos há uns três anos atrás a gente implementou um bot na área de atendimento, no chat, acho que era bem aquele momento que estava um tema em ascensão, todas as empresas estavam falando sobre o assunto, e aí até emendando com a pergunta que a Andrea fez, a gente decidiu se arriscar e não fazer muitas integrações, então preparamos ali o bot com perguntas que não dependessem tanto dos nossos, né, do custo, de horas da nossa parte de tecnologia para integrar os sistemas, né, começamos com um bot com 50 assuntos achando que estava tudo ótimo, só que pelo contrário, né, deu tudo errado, não, para os nossos clientes não foi uma experiência positiva, porque no final do dia ele tinha uma resposta genérica, então mesmo ele navegando pelo chat, ele não conseguia resolver a solicitação dele específica, porque não tinha essa integração e ele acabava indo para outro canal, como a gente abrangiu muitos temas, em determinado momento o bot ficava dando loopings, né, então ele se confundia entre várias perguntas parecidas, e aí a gente optou por tirar o bot do ar, porque entendemos que não estávamos maduros o suficiente, né, e aí eu vou dar uma frase da minha chefe, que ela fala muito isso para mim, Mari, vamos ser menu degustação, se a gente tem um cardápio chinês que nada funciona, a gente não vai dar uma experiência boa, eu prefiro ter poucas funcionalidades no autosserviço, mas que elas funcionem plenamente, do que a gente ter muitas coisas que nada funcionam, então, né, apesar de ter sido um pênalti, né, serviu muito de aprendizado, e depois desse momento, tudo que a gente faz é com muito cuidado, e optando, inclusive por começar menor, então, por exemplo, eu dei do WhatsApp, é uma ferramenta nova, a gente começou com o bot, né, integrando, só que de uma forma mais lenta para ser mais eficiente, então a gente optou por poucos serviços, e comunicando, é claro, o cliente, falando, olha, por esse canal, por enquanto, eu vou tratar desses assuntos, e ok, porque se a gente está sendo transparente com o nosso cliente, ele entende que por ali ele não vai conseguir outro tipo de serviço, eu direciono para o canal que é mais adequado, então foi um aprendizado aqui na Cirela, e acredito que sim, a inteligência ela veio para ficar, mas o mercado em si está aprendendo, tudo muito novo, então, como dica, pelo menos do meu aprendizado é isso, é melhor a gente dar pequenos passos, mas com entregas muito boas, do que a gente querer abraçar o mundo, automatizar tudo, e não dar uma boa experiência para o nosso cliente. Muito bom, porque tem muita onda, tem muito modismo também, Mariana, todo mundo faz, como a gente faz, eu também vou fazer, aí resolve criar uma série de canais e não administra, não põe curadoria nesse bote, não põe nada, e aí é um fiasco a experiência, então, seja sensata a Carolina, que não vamos fazer, já tivemos uma experiência ruim, uma história ruim, vamos fazer desse limão, uma bela limonada e vamos fazer diferente, muito bom, muito legal, muito bom. E Rodrigo, conta a você também que também deve ter sido mil maravilhas em tudo que é digital, certo? Não, gente, não sei nem por onde começar para falar nisso, é um assunto interminável aqui, Silvia nadando de braçado lá na frente, falando de chatbot, vem aqui também para aprender, na OLX a gente começou uma iniciativa de chatbot basicamente no mês passado, assim, uma coisa bem, está bem no comecinho, eu já tive um chatbot no passado em outra equipe de atendimento, por onde eu passei lá no Twitter, e também concordo com a Mariana, é super mato alto, está todo mundo aprendendo nesse, para como lidar com essa tecnologia, uma coisa super nova, acho que tiveram exemplos muito ruins, outros muito bons, como esse que a Silvia trouxe, mas está todo mundo aprendendo, é uma coisa que chegou para ficar, e quando eu falo aqui da OLX, a gente tem uma central de ajuda, um Vale Conosco super eficiente, então a gente tem um formulário de atendimento, ele tem uma retenção altíssima, e o que a gente tem feito muito ali, é ter trabalhado primeiro com autosserviço, do usuário resolver ali, mais do que criar um chatbot conversacional, e machine learning também, de ajudar esse usuário na hora que ele está buscando ajuda, a encontrar mais rápido a resposta que ele veio procurar, então a gente tem alimentado esse machine learning, inclusive com toda a inteligência da equipe de CX aqui da OLX, que a gente ajuda a treinar isso, e isso aumenta o nosso nível de retenção, como a gente tem um formulário e essa central de ajuda com nível de retenção tão alto, não faz sentido a gente passar por esse outro pedágio de chatbot o usuário após ele ter passado por isso, então acho que esse é um ponto importante. Por outro lado, a gente começou no ano passado com um produto novo financeiro que é o LXP, então você tem uma, o usuário faz uma compra ali e a gente garante a entrega ali com seguro e etc, e como é um produto novo financeiro e o custo ali é alto também, a gente começou a utilizar um chatbot numa outra plataforma de atendimento ali e a gente está começando a testar, ver se a gente consegue ter resultados superiores ali com chatbot versus a nossa central de ajuda, mas a gente está aprendendo, então acho que esse é o ponto mais importante. Eu acredito que é uma coisa que de fato chegou para ficar, mas acho que depende muito do caso de uso, tem que entender ali se faz sentido você levar um chatbot para resolver o problema que você tem ali nesse fluxo de atendimento. Com certeza, eu acho que o que vocês colocaram é uma dica muito interessante, não adianta colocar porque está na moda, porque é legal, mas não funciona, meu público não gosta, ou ele é limitado, ou ele não é periodicamente ter uma curadoria por trás para melhorá-lo, para cada vez mais atender essa expectativa, então seja, devagar é sempre interessante, experiências negativas fazem com que isso seja muito mais pensado e repensado com segurança. Eu tenho algumas perguntas aqui que não fazem parte diretamente, então eu vou primeiro concluir o que nós precisamos na pauta, aí depois eu volto com perguntas aí de equipe, estrutura, etc. Então eu queria entrar um pouquinho na parte do nosso principal tema aí, que é falar sobre os indicadores, os indicadores de qualidade utilizados para os canais digitais. A ideia, obviamente, não é falar meu indicador, eu tenho tanto, ninguém é que está aqui para saber números, mas para saber quais são os indicadores que vocês usam para esses canais digitais. Rodrigo, pode começar com você, já que você está aqui na minha frente, na tela, pode ser? Claro, aí depende realmente do canal, se a gente está falando de chat ou de e-mail, acho que não existe nenhum novo, quando eu falo de e-mail, o mais importante para mim é sempre o full resolution, o tempo de solução que a gente dá para o nosso usuário, apesar disso, eu sou um dos maiores críticos desse canal, eu particularmente odeio atendimento por e-mail, eu acho que e-mail no final a gente acaba trocando um ambiente de trabalho para formalizar algumas questões e dificilmente vou querer procurar um atendimento por e-mail, parece que quando eu procuro um atendimento eu falo eu aqui, quando eu procuro um atendimento por e-mail, parece aquele náufrago que colocou uma mensagem dentro da garrafa e algum dia vai chegar a resposta, essa é a impressão que eu tenho dentro do canal de e-mail, tá? E tem sim outro indicador importante ali de tempo de primeira resposta, então assim, para a gente evitar que a gente tenha essa experiência negativa ali do nosso usuário, a gente tem que ficar sempre de olho no tempo da solução completa, não pode demorar dias se arrastar dias ali para a gente responder esse tempo de primeira resposta. Já no canal de chat acho que tem duas plataformas, na verdade dois jeitos diferentes de atender, o primeiro que é o síncrono, que acho que é como a T que funciona aqui, que você entra em contato ali e você entra em uma fila de atendimento e tem uma pessoa do outro lado te esperando para atender, acho que é muito parecido com o canal telefônico, e tem o assíncrono que ele funciona muito como as redes sociais, como o WhatsApp, você manda a mensagem ali e espera ser respondido, então se falar do síncrono, acho que tem mais a ver com o tempo de abandono e qualidade no final, mas quando a gente fala do assíncrono, o que a gente tem que trazer ali para o atendimento do assíncrono? É o tempo entre respostas, quanto tempo está demorando para responder a pergunta do seu usuário, acho que esse para mim é a grande chave do negócio, para você dar essa sensação de que você está fazendo atendimento de chat e não atendimento de e-mail, então também esses são os indicadores ali do atendimento, tirando a parte de satisfação e qualidade, acho que não tem nem como discutir. Tá, agora Rodrigo, você colocou o tempo de resposta, o seu tempo de resposta para todos os canais é igual? Não é diferente, cada canal tem um tempo diferente, a gente preza sempre por manter esse canal de chat com tempo de resposta muito mais rápido, então assim, para a gente é melhor, para o usuário é melhor, a gente consegue resolver mais rápido, então a gente consegue ter uma produtividade melhor nesse canal, então como ele traz uma produtividade maior para ele, ele é priorizado frente ao canal de e-mail, por exemplo. Tá, e em relação a parte de satisfação, vocês fazem o que? NPS, pesquisa de satisfação, o que vocês usam? É, a gente faz o set ali, a gente faz essa pergunta ali pós-atendimento, para avaliar o atendimento que foi prestado. E isso é tudo no auto-atendimento ou demanda futuramente depois uma pergunta para ele, dependendo do canal? Ou ele responde automático, como é que funciona? Depende do canal, né? Às vezes a gente manda um e-mail ali para o nosso usuário preencher, às vezes ele preenche logo depois de ser atendido, depende do canal, tá? E da plataforma que a gente está utilizando. Como a gente tem várias aqui, acho que teria que entrar no detalhe de cada um. Tá, ok. Quem quer ir agora? Mariana ou Silvia? Vamos falar um pouquinho de Fale Conosco e-mail é muito parecido com o que o Rodrigo falou, não temos nada diferente, né? Primeiro contato, é claro, acho que é o que a gente mais acompanha. Talvez um pouco diferente, eu não tenho SLA por canal, e sim por assunto, então independente do canal que ele me contata, né? O meu prazo de resposta é por assunto, porque a gente tem tantos assuntos que eu resolvo em um dia, quanto, por exemplo, uma escritura, eu vou demorar 30 dias, é claro que a gente vai comunicando esse cliente ao longo da jornada dele, mas varia muito por assunto e não por canal. Qualidade NPS também não é logo em seguida, depende muito do momento da jornada, só para todo mundo ficar na mesma página, a nossa jornada como construtor é muito longa, diferente talvez, por exemplo, da OLX. eu tenho contato com aquele cliente durante oito anos, então ao longo dessa jornada a gente... não é pra namoro, nem sei o que que é. É, tem pessoas que namoram, casam, se separam e a gente ainda está na relação ali com ele, né? Mas, então é muito extenso, é um desafio para a gente, como eu falei, né? Porque ao longo dessa jornada a gente também não quer ficar martelando ele com um monte de pesquisa, então a gente tem alguns marcos e também no atendimento a gente sempre que ele entra independente do canal, ele recebe uma pesquisa de NPS e depois ele fica num tempo de quarentena que a gente chama, que são mais ou menos 60 dias sem receber uma próxima pesquisa para não saturar também ele com vários formulários. Mas a gente utiliza a metodologia de NPS. E isso vocês foram percebendo ao longo do tempo porque tem pessoas ainda que mandam uma enxurrada, você vai no hospital, manda uma pesquisa, você vai no dia seguinte que você passou mal, você manda outra pesquisa, aí você fala assim, nossa senhora, eu vou responder a mesma pesquisa de uma semana se eu for sete vezes para o hospital ou fazer um exame, não sei, estou dando um exemplo que já aconteceu comigo várias vezes. E não é nada... Isso, nós fomos maturando e não é nada que está 100% concluído, todo mês a gente discute será que faz sentido pesquisar nesse momento e a gente faz um pequeno teste e analisa se deu certo ou se não deu e replica para os outros. Então, é uma atualização constante para saber porque a gente não quer perder nada da jornada, tem marcos que merecem que ele responda, mas também a gente tem esse equilíbrio de não saturar essa relação. A gente quer que ele responda, claro, mas sem responder de saco cheio, toda hora eu recebo uma pesquisa, então ele acaba ignorando e não é a ideia do NPS, a gente quer que ele nos traga em sumo. Então, a gente tem esse cuidado e a gente calibra isso com o longo do tempo e além disso de canais digitais, acho que explorando um pouco mais, a gente tem o autosserviço que o Rodrigo também comentou que é algo que a gente mensura, então também eu tenho eu analiso por assunto, então cada assunto que eu tenho no meu autosserviço eu comparo qual que é o percentual de retenção dele, então de boleto, quanto que o meu autosserviço corresponde de todas as solicitações, eu tenho desde autosserviço que é acima de 90%, quanto eu tenho outros que estão na faixa de 10%, e aí eu sei que talvez aquele autosserviço não esteja eficiente, a gente busca exemplo, por exemplo, hoje a minha parte financeira, então tudo que é boleto, antecipação, informe de rendimentos, eu tenho uma aderência no meu autosserviço acima de 60%, para todos, tenho, por exemplo, informe de rendimento, 90% dos meus clientes buscam direto no meu portal ou no meu aplicativo, ele não precisa me acionar por outro canal para conseguir a informação, e eu tenho, por exemplo, o agendamento de assistência técnica, que é o momento que ele vai pedir para uma pessoa ir lá ver um item que está na garantia, que o meu autoatendimento está na faixa de 12%, então a gente sabe que talvez tenha algum ponto de dor ali naquele serviço, não estou sendo eficiente o suficiente, e aí a gente traz outras metodologias para entender, então o ano passado e esse ano a ideia também é a gente fazer alguns focos grupos, então pegar clientes que estão nesse momento da jornada, trazer para uma reunião e ser aberto para eles opinarem, darem sugestões, e até para a gente entender se para aquele assunto, igual o Rodrigo falou, será que eu quero fazer um agendamento sozinho ou eu quero que alguém fale comigo, me acalme, então esses focos grupos têm nos ajudado até entender se o cliente tem a expectativa que aquele serviço esteja em um autoatendimento ou se a necessidade dele é falar, é usar um outro tipo de contato com a empresa, então isso a gente tem explorado muito, ano passado a gente fez alguns sobre o aplicativo que a gente lançou, a gente está lançando um outro, para uma marca específica, mas a ideia é que esse ano porque contribui muito, traz uma visão muito diferente dos clientes, eles dão ideias que a gente talvez não pensou antes daquele momento, ou eles confirmam algumas ideias que a gente já tinha através de pesquisa, de outros temas, então eu não vejo que é só acompanhar indicadores, tem que ser uma mescla de várias metodologias para a gente ir melhorando a experiência dele na forma digital. Muito bom, muito legal, ainda mais que você, acho que não o Rodrigo e nem a Silvia, tem cliente de perfil de empreendimento tão diferente, você tem o top do top do 10 milhões, 20 milhões, como você tem ou do programa de vocês que não é Minha Casa Minha Vida, é Casa Verde Amarela, Casa Verde Amarela, que é imóvel no valor de mais ou menos? De 200 mil a 300 mil, então eu estou falando, é realmente. Você tem uma régua de público com perspectiva, experiências, desejos, vontades totalmente diferentes tudo certo? Sim, com certeza, e esse é um desafio, porque a nossa área de operações, ela é para todas as marcas, então quando a gente pensa em uma automatização, em algum investimento com o sistema, normalmente a gente pensava, né, para usar em todas as nossas marcas, e hoje a gente já entende que não, como você falou, cada público, ele é muito diferente, e eu tenho que me adaptar a cada um deles, então, principalmente essas pesquisas, analisar o NPS, nos faz compreender, né, o que que eu preciso investir em cada marca que a gente tem internamente. muito bom, muito bom, muito bom, Silvia, acho que agora você. Eu vou falar um pouquinho também, nos canais digitais em específico, a gente trabalha um pouquinho com a análise da conversão, né, o que aquela interação gerou, ou de agendamento, enfim, o tempo, e medir a resolução daquele canal para a gente é fundamental, porque a gente tem uma meta importante em alguns canais, por exemplo, é de resolver 80% das demandas em até uma hora, né, então, independente da entrada, ou se for um canal digital, telefônico, enfim, a gente tem que dar um retorno para o paciente em até uma hora, né, porque a expectativa do paciente com câncer é muito diferente, né, o paciente e do mesmo jeito que a Mari comentou que ela tem pacientes de longa duração, nós temos paciente de 40 anos no Secamargo, né, ele é a Secamargo há 40 anos, então, a gente tem que monitorar muito isso, né, o quanto a nossa resposta é efetiva e o tempo de resposta, porque realmente a ansiedade, ela está nos contatos, né, a gente também tem a quarentena, a gente mede o NPS não específico depois do atendimento, mas depois do atendimento efetivado, então, se ele fez um agendamento independente do canal, veio para o atendimento, ele recebe uma pesquisa de jornada com a pergunta do NPS no final, então, a gente faz uma mescla da pesquisa para poder avaliar alguns pontos de dor que são monitorados e a gente tem também uma modalidade que é alguns pacientes são convidados a avaliar o atendimento para a gente, então, a gente liga para o paciente, pergunta se ele gostaria de receber um questionário, avaliar e responder e devolver esse questionário para a gente, então, ele sabe previamente o que ele tem que avaliar e nesse questionário em específico que no mercado assim, é cliente oculto, mas o nosso não é cliente oculto porque é o próprio paciente, ele só é orientado para responder um questionário, a gente pergunta sobre o canal que ele usou e se aquele canal foi eficiente para resolver a demanda dele ou ele teve que migrar o canal, então, esse é um indicador importante para a gente porque se ele quis ter um atendimento digital e teve que migrar o canal, a gente está errando em alguma coisa, então, é um número que a gente acompanha e aprofunda para poder melhorar, então, basicamente, em relação a indicadores a gente trabalha com esses e inicialmente tem surtido alguns resultados positivos, de trazer a informação para dentro da instituição e devolver como uma melhoria para o paciente. E Silvia, vocês têm um percentual de demanda, ou seja, um pessoal de entrega de resposta razoável para poder que esse dado, que essa percepção do cliente de vocês seja relevante o suficiente para criar um outro canal, melhorar o canal, fechar o canal, como é que é? As pessoas estão participando nesse tempo de pandemia? Como é que está? Vamos falar, focando um pouquinho na pandemia. Então, vamos fazer as perguntas. Estão mantendo os índices? E a avaliação deles está sendo boa em relação aos canais que vocês estão priorizando? A nossa resposta do NPS, o resultado é sensacional, porque a gente, além de ter a quarentena, que são de 90 dias no nosso caso, então a gente só manda uma pesquisa a cada 90 dias, independente do que o paciente faça aqui, porque é um paciente de longuíssima jornada, então a gente tem em média 10% de resposta da pergunta de jornada e NPS. Então, 10%, considerando que a gente tem esse blackout de 90 dias, então é um número muito, muito, muito positivo. O cliente oculto, entre aspas, esse método, ele é mais qualitativo, a gente não busca um número importante de respondentes, a gente busca a especialização da resposta, então essa é uma análise mais crítica da resposta, então esse a gente não tem como de falar se o número de respostas que a gente recebe é adequado, porque cada resposta ela gera uma discussão bem intensa. Ok, perfeito, perfeito. O Rodrigo quer complementar alguma coisa aí da OLX? Assim, acho que um ponto que a Silvia falou aqui dessa mudança que ocorreu com o perfil aqui do atendimento durante a pandemia foi que, não sei se do lado de vocês, mas eu senti muito que o usuário ficou muito mais ansioso do que ele sempre foi, então assim, as pessoas querem a resposta cada vez mais rápido possível, para a surpresa de vocês também contar uma coisa aqui, ano passado a gente inaugurou o canal de chat, a gente não tinha canal de chat aqui, a gente inaugurou e como a gente passou a aprender mais rápido com o nosso usuário, a gente sentiu uma melhora de 15% nos pontos de satisfação ali, só de ter aberto esse canal, então eu tenho monitorado aqui muito de perto o que a gente consegue entregar com, por isso que eu falei que é melhor até a gente focar no canal de chat do que de e-mail, até o usuário ele acaba saindo mais satisfeito do atendimento, mas se eu pudesse complementar, eu acho que foi um ponto que ela tocou da ansiedade que realmente explodiu aqui durante a pandemia. Eu acho que a ansiedade é um tema 100% pertinente para todo mundo, nós estamos vendo a cara, nós quatro aqui, eu pergunto, quem não está mais ansioso, quem não quer resposta para ontem? Então assim, se essa história da empresa enrolar para responder, gente, não dá mais, ele vai buscar os canais lá que ele tem de gritar, de espernear, porque ele quer uma resposta para ontem. Falar de salão é o que se fala, falar de um pegado imobiliário é o sonho de consumo de todo mundo, ou para comprar um novo, ou para comprar um maior, cada vez melhor, então seja, ansiedade nas alturas. O LX, o que você considera essa ansiedade e por quê? Porque ele quer o quê? Ele quer trocar, ele quer vender, como é que é a história? O que mais empolga uma pessoa do tipo do seu cliente? Acho que é isso, assim, é uma plataforma ali de compra e venda, de itens seminovos e usados, né? Durante a pandemia, apesar da gente não ser essencial ali, mas muita gente acabou perdendo fonte de renda, emprego, etc., nesse meio tempo, e as pessoas estão mais tempo em casa e elas começam a olhar para coisas tão paradas ali e sem uso no final, e elas querem colocar isso. Tem gente que vive, a gente tem até várias pesquisas aqui, que a segunda fonte de renda é a própria LX, né? E para outras ali se tornou a primeira, então o usuário, o nosso cliente ali no final, ele quer ver logo a cor do dinheiro, né? Ele está falando de transação financeira no final. Então, assim, aumenta, sim, essa ansiedade ali, diversos casos de atendimento, às vezes tem problemas na plataforma, acho que em qualquer lugar o produto dá problema, e chegam mensagens para a gente, do tipo, se eu não conseguir esse dinheiro aqui dessa venda, não conseguir pagar o meu aluguel, né? É muito crítico, né? No final, o nosso trabalho aqui também, porque a gente realmente está complementando a renda ali, às vezes está colocando dinheiro na mesa de alguém de uma venda realizada, de uma compra realizada através da nossa plataforma. Então, essa ansiedade, assim, ela é muito, muito alta e tem aumentado, principalmente durante esse período agora. Muito bom, muito bom. você está falando de saúde, casa e dinheiro, é isso? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Nem fale. Gente, nós vamos andar mais uns 5 minutinhos, porque eu comecei uns 5 minutinhos depois, então eu vou, algumas coisas vocês já responderam, mas eu queria que vocês, falando um pouquinho da percepção, que vocês já colocaram, em relação aos cadais tradicionais, né? A questão da pandemia, que muita coisa veio aí para ficar. eu queria que vocês avaliassem um pouquinho o atendimento de vocês, dos canais digitais, em relação ao mercado, em relação aos concorrentes. Como é que vocês estão vendo isso? Uma pergunta bem, bem assim, direta, mas assim, estamos melhor, estamos pior, temos muito para aprender, ou ainda, estamos muitos iniciantes, como é que vocês estão vendo aí? Vamos falar, ou concorrente ou mercado, eu queria que vocês posicionassem um pouquinho para quem nos assiste. Posso começar? Como eu falei no comecinho, acho que o mercado da construção civil, pensando em tecnologia, era um mercado atrasado, mas a gente vê o quanto os concorrentes, o mercado em si, está tentando se impulsionar, está tentando correr atrás do prejuízo, tem ainda muitos assuntos que são burocráticos, então, quando a gente fala de um financiamento imobiliário, que a gente tem um SLA bom de 60 dias, a gente pensa, se uma pessoa compra hoje algum produto e recebe em 3 horas na casa, como que eu vou falar que ele vai demorar 60 dias para assinar um contrato de financiamento? Então, a gente ainda vê grandes desafios no nosso mercado, principalmente nessa parte mais burocrática, que não depende só da empresa, mas sim do segmento, então, cartório, bancos, mas é um movimento que não tem volta, que a gente vê que cada vez mais está sendo pressionado, o nosso cliente, ele não vai me comparar com o meu concorrente, porque dificilmente ele vai estar comprando duas casas ao mesmo tempo, então, ele está me comparando a todo momento com a experiência que ele tem com todas as outras empresas, então, realmente, é um desafio enorme e até complementando, a gente não focou só nos canais digitais, a gente focou o ano passado muito em como a gente mesclava essa experiência digital, a gente, nessa longa jornada de oito anos, a gente fazia muito contato presencial, eventos, visita a obra, para que o cliente vivenciasse com a gente a construção do sonho, e a gente teve que se reinventar e fazer tudo isso de forma digital, erramos no comecinho, mas hoje a gente já vê que, inclusive, a ideia, mesmo voltando, parando o isolamento, é que a gente tem uma mescla do presencial e do digital, eventos digitais, plantão de dúvidas, lives, então, foi tudo muito potencializado e com certeza a gente teve bons frutos, assim, de experiências digitais, a gente entregou um book, por exemplo, que o cliente conseguia ver numa realidade aumentada o prédio dele crescendo, porque ele não poderia estar ali na obra como a gente gostaria que ele estivesse, então, a gente usou muita tecnologia para levar um pouquinho da experiência para a casa do nosso cliente. Muito legal, um mundo novo para todo mundo, a produção fez que todo mundo buscasse um mundo diferente aí para poder se adequar, muito legal. Eu queria que a Silvia e o Rodrigo ajudassem a finalizar, tem algumas perguntas aqui que elas, infelizmente, não vai ter tempo para ser respondidas, então eu vou pedir no final para que cada um deles coloque um seu e-mail para que depois as pessoas possam fazer perguntas que não foram respondidas aqui, por gentileza, tá? Então eu queria fechar com a Silvia e o Rodrigo para finalizar o nosso bate-papo bem gostoso que hoje dava para ficar bem mais tempo. Eu acho que o que a Mari falou é importantíssimo, com essa globalização dos canais para assim dizer, o cliente, o paciente, o usuário, ele não compara mais a gente com a concorrência, até porque isso é verdade, o paciente a seca amargo ele é paciente a seca amargo, ele faz tudo aqui, então ele não vai me comparar com uma outra instituição de saúde, mas ele vai me comparar com a LX, ele vai me comparar com o concorrente do Rodrigo, com o Mercado Livre, ele vai me comparar com outras empresas que oferecem a facilidade e a resolução, então a gente tem que ter muita humildade de ouvir o paciente falar e falar realmente você tem razão, você consegue resolver uma coisa por um canal com tanta facilidade, por que você não consegue agendar um exame ou uma consulta ou seu retorno com a mesma facilidade? Então hoje o que o usuário, o cliente espera é isso, que a gente esteja alinhado com o que o mercado oferece, não com o que a concorrência ofereça, e aí está o grande desafio, porque cada um tem um mundo por trás, então por exemplo, o que eu tenho por trás? Eu tenho operadora de saúde, que é quem paga a conta, e como oferecer agilidade quando eu dependo, por exemplo, de uma operadora de saúde? Como a Mari oferece agilidade quando ela depende de um serviço público, por exemplo, de cartório e tal? Então é aí que está o nosso desafio, em redução de tempo, em parceria, em tecnologia, para a gente conseguir diminuir essa ansiedade do usuário, então eu acho que o maior desafio hoje é esse, a gente não olhar local, olhar global, né? Muito bom, perfeito, perfeito. Rodrigo, finaliza para nós, por favor? Acho que a Silvia colocou um ponto muito importante, acho que não são exatamente os nossos concorrentes que a gente acredita que sejam diretos, que é a concorrência, né? O comparação é todo mundo que está aí no mercado, falando de produto digital aqui de novo, eu sou comparado com o atendimento do LuBank, que é um atendimento de alta qualidade em larga escala, né? O atendimento do Magalu, que tem os melhores exemplos de bot que a gente pode conhecer, atendimento da Natura, ali, enfim, é com todo mundo, né? Eu sou comparado com todo mundo, um ponto importante para mim, eu sempre tive essa dúvida, será que a gente está bem, será que a gente está mal, em que a gente está nisso? Ano passado, a gente foi laureado ali com uma premiação de um instituto também aqui no Brasil de relacionamento com o cliente, e a gente ficou primeiro colocado de atendimento de e-commerce no Brasil, na frente justamente dessas outras marcas, e foi para mim uma grata surpresa ali, mas a gente está sempre correndo atrás, para mim, eles também são o meu exemplo, estou aprendendo com cada um deles, e aprendi muito com vocês duas, Mariana, também, de sempre colocar e sempre pensar, acho que a minha máxima dentro do atendimento para a minha equipe é que a gente tem que tentar, não importa ser rápido, a gente tem que tentar e fazer o novo sempre, no ideal de a gente continuar fazendo a mesma coisa todos os dias, porque a gente não vai para frente, a gente vai só seguir. a gente tem que errar mais para poder aprender mais, é isso. Muito bom, Rodrigo, muito obrigada, eu queria só pedir, a Mariana já colocou o e-mail dela aqui, eu queria pedir para a Silvia, para o Rodrigo colocar os e-mails aqui, porque tem pergunta da Dufri, tem uma pergunta da Seguros Unimed, tem uma outra pergunta aqui que não vamos conseguir porque o nosso tempo já deu, o nosso limite já passou, então agradecer muito Mariana, Silvia, Rodrigo, muito gostoso, lembrando que essa bate-papo foi gravada